Mocha.nesiaLetra.com.br Baixo, 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 mano Dá a minha cabeça Você curtiu o carnaval ou o passar? Que mais mesmo? Curtiu o carnaval ou a dica de guerreiros da Neon? Todos os dias Ah, eu fiz miséria, eu fiz o diabo, hein? Botei o diabo na terra, botei o filho dos outros na maldade, eu fiz Mentira, joguei muito videogame, isso Isso aqui é tudo no cenográfico, é produção Giro de quinta, Desse a Letra, Enterprise Estamos trabalhando com produção Tipo o turma do Didi, tá ligado? Se a gente vai fazer a esquete do Egito, ele manda construir as pirâmides no Projac. E ele é uma puta do arrombado. Abraço pro Relato Aragão aí, mas é um puta do arrombado. Aí a gente falou, vamos lá bota, falou assim, carnaval, pessoal, fazer a produção. Então o que a gente fez? Toda uma mudança do cenário, não sei se vocês conseguem ver. Ali tem duas faixas de serpentina. Não uma, eu não falei uma, não! Duas serpentinas e vários. Como é o nome disso aqui mesmo? Confete. Mas confete tipo de... Manda ver, come um aí pra me ver se tá bom. Ah, mas é papel, eu posso? É papel? E aí, o que acontece agora? Começa o ano, né? E aí tem aquele clichê do ano, agora começou o ano. Mas a verdade é que esse ano foi o que mais começou aí, depois do carnaval, foi esse. Que janeiro eu já falei que foi as brincas, não valeu. Então agora começou o ano, e aí começou bem? Não, várias desgraças, só tem desgraça hoje. Mas em junho tem Copa, aí para de novo. Eu também, ah, vamos fazer o seguinte, vamos enforcar 2018? Vamos emendar 2018? Porque o brasileiro gosta de emendar feriado, vamos emendar um ano. Não deu, 2018 já, ó. Daqui a pouco, ó, casamento do Júlio ali, daqui a pouquinho. Casamento do Whindersson, eu tô inventando eventos. Não inventando, inventando, desculpa, né? Aí depois Copa, aí depois Páscoa, depois, não, antes Páscoa, depois Cospa, depois Já Vem Dia das Crianças, seleção, eleições, presidenciais, já, 2018 é de brincadeira. 2018 não valeu. O ano que não contou, 2018. Fala, Boba Sauron. Vocês vão fazer o que na quaresma? Eu vou comer muita carne. É o dia que não pode comer carne agora? Tem que cortar, né, alguma coisa. Ah, tem que cortar algo? Por quê? Ah, é o dia de penitência, se oferece algum bagulho para Jesus, na verdade. Eu prometo que na quaresma não vou fumar crack. O que você promete, diga? Não vou fazer promessas. Prometo não fazer promessas. O que você, Moção? Padre Fábio de Mello falou pra fazer quaresma de fofoca. Ah, meu Deus. Eu queria avisar vocês antes do vídeo de hoje, que agora também, se você quiser ver a minha cara gorda maldita em outra plataforma, Agora eu também sou no Twitch. Sabe qual é o Twitch? De fazer streams de games online? GAMES ONLINE Se você quiser, lá se inscreve já pra eu ver mais uma das minhas coisas do GAMES. Eu não gosto nem de falar em um 367 em voz alta, que os moleque acham que tá vindo coisa aí. Não tá. Mas você vê lá o twitch.tv.com.br Vários joguinhos online. GAMES ONLINE Se inscreve aqui de tempo em tempo eu vou estar lá dando vários tiros na cabeça de vocês aí. Guru dos GAMES agora. Abre o olho, abraço, alô! Monarque. Já foi, não vou ganhar, né? Não foi, não é que foi. Mas tá lá, mas não é. Alô Venom. Não o do fio do cinema. Imagina se no trailer do Venom ele falasse assim E aí seus cabeçudos? Vamos agora buscar diamante pra construir minha nova espada. Cê tá louco? Video.tv.com.br Vamos para o vídeo de hoje. Vamos diretamente para os desastres. Em Albuquerque, Novo México. Cidade onde aconteceu inclusive o Breaking Bad. Lembra daquele deserto? Por lá, aconteceu pela primeira vez algo que eu tô esperando acontecer faz tempo já. Foram tentar matar youtuber. O cara foi atrás. Aí o cara falou assim, cansei desse cara, vou matar, entendeu? Eu tava achando que ia acontecer no Brasil antes, inclusive. Tinha até uns nomes aí. O meu nomeio, inclusive. Achei que ia ser um dos que ia morrer a qualquer hora dela. Mas aconteceu em Albuquerque, cidade do Walter White. Por lá, um cara pegou o carro, pegou 11 horas de estrada, viajou até a terra de que ele sabia que era um casal de youtubers lá, que tá aparecendo a foto aqui agora. Talvez você conheça, talvez não. Eu não conheço porque eu não gosto de youtubers. Eu não assisto. Eu assisto vídeo de culinária e marcenaria. Não gosto de youtubers. Mas aí por lá, o cara obcecado, não sei se ele era muito hater ou era muito fã. Estilo John Lennon. Estilo o cara do John Lennon lá, do apanhador no campo de seteio. Que falou assim, bom, se eu não posso ter pra mim, ninguém vai ter. E sei lá, ele meteu o louco. Mas ele chegou na casa dos caras e invadiu a casa dos caras na madruga armado. Por sorte, o casal dormindo no andar de cima, ouviu o barulho, se escondeu no armário e chamou a polícia. Quando os homens chegaram, eles trocaram tiro com o maníaco e mataram o maníaco. E aí descobriram no celular dele vários vídeos falando, inclusive, ó, youtuber tal, youtuber tal, vou matar vocês. Não conseguiu, morreu, otário, filho da puta, tá nesse momento onde engasgando com as bolas do capeta. Pertinho do meu triplex ali, ó. Rua 6, com a 6, com a 6 do... E aí aconteceu que o cara morreu. E agora os youtubers tão lá tranquilos, porque, né, o que aconteceu? Agora nos Estados Unidos todo mundo tem arma. Pra matar outro youtuber é um dois. Inclusive, tem uma notícia de arma aí hoje. Vocês já sabem o que tá vindo aí, armas. O que que vem? Armas nos Estados Unidos é massacre, é desastre, é morte, com certeza. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pensando, caralho, será que vai acontecer isso com algum de nós em qualquer hora? Será que vai acontecer isso comigo, mano? Não sei, acho que não, cara. Ah, será que não vai matar outro? Será que não vai subir o caos de qualquer hora? Eu peço assim, se for atirar, atira no bubo. Porque aqui eu aprendi isso, com matéria de sniper, eu vi, né? Eu tava vendo um bagulho de sniper, academia de sniper, porque eu posso jogar Counter Strike melhor, né? Se pegar no bubo, você desliga, nem dói. Não dá tempo nem do cara puxar um gatilho, sabia dessa? Tem o cara apontando a arma pra cabeça de alguém. Você acerta bem no bubo, que é aquela... É como se fosse o saquinho do cérebro. É a bola do saco do cérebro. Você não consegue ter reação nem de apertar um gatilho. Você apaga, desmaia. Então, se for fazer, faz sem dor, por favor. Vai matar o coesão? Mata pelo bubo. Mata o bubo do coesão, tá bom? Buba? No buba! Não confundir com buba, porque se atirar no buba, dá tempo de eu reagir. O que eu vou fazer? Provavelmente correr. Não vou fazer nada, se eu me desculpe. Vou dar outro tiro no buba. Vou dar outro tiro no buba. Vou agradecer o cara, vou dar um abraço nele, sei lá. Então, não confundir. Atirar no bubo do coesão e não no buba do coesão, porque senão aí é mancada com o cara que não tava fazendo nada demais. Além de fazer consultoria de lacrada, que é isso que o Bubassaro faz aqui, inclusive. Inclusive, o Bubassaro odiou a última ilha de Barbados lá. Tá dando uma treta aquele bagulho e o Bubassaro virou hater, inclusive. É, eu sei que você fecha com o Nando Moura. Porque outro dia eu fui colar em Budazard, vou numa festa lá. Quem que é o Bubassaro? O Bubassaro tomando um café com o cabelo. Eu falei, que fita é essa? Não, não era nada. Era amiga do trabalho que eu tava conversando. É, só ver suas histórias aí. Tô ligado! Desde quando você tem amiga anã. É. Eu falei, mas que estranho. Eu sou amiga, tenho 1,40m e tá ficando calva? Como assim? Eu não entendi. Próxima notícia. Vamos agora pra Bahia, Brasil. Tô não falando em carnaval, né? Carnaval do Salvador, porra. Maravilhoso carnaval. Deve ser, eu não sei, nunca foi. Não, mas não deve ser, não. Deve ser uma puta bosta. Carnaval é uma bosta! A gente deixa o cérebro em casa, enche a cara e fica louco. Porque se for parar pra pensar, o carnaval é uma puta bosta mesmo. Mas nem era esse assunto. É porque eu falei, Bahia, lembrei carnaval. Bahia de todos os Santos, carnaval Salvador de todos os... Como é o nome dos caras fazem essa brincadeira? Veveta, como é que faz, Veveta? Veveta não fez carnaval esse ano aí, hein? Celbinho ficou triste que a amiga dele não foi pro carnaval esse ano. Celbinho ficou lá. Quem que eu vou conversar agora no comercial? Celbinho foi fazer o comercial lá vivo, você viu? Passou na Globo. Foi fazer o comercial lá vivo, não tinha ninguém no comercial. Ele, como assim? Aí os caras falaram, corta e tirou do ar o comercial. Porque Veveta tava grávida. Que que eu ia falar mesmo? A mulher morreu lá na Bahia. 37 anos, se não me engano, ela tinha. Pessoas que moram perto do cemitério começaram a avisar os familiares alguns dias depois que tavam ouvindo barulhos vindo do túmulo da mina. Vai ver na fita. Já começa a arrepiar até os cabelos do brioco. Cabelo do brioco do pai já tá virando de novo. Virou Sonic agora. Ficou assim ó... A família resolveu violar o caixão da falecida e encontraram... Sabe essas histórias que a gente ouve por aí e nunca vê acontecendo de verdade? Agora a gente viu. Encontraram as unhas dela todas destruídas, tudo arranhado o caixão. Os pregos do caixão meio soltos de porrada. A mina tinha um corte na cabeça que deve ter feito... Ela deve ter feito de tudo pra sair de lá, mas no fim acabou morrendo. Mano... Pô, eu posso ir embora. Eu não gostei dessa notícia. Eu fiquei de freio, mano. Olha como eu tô. Olha como eu tô. Porque... Ó, imagina. Ela tava... Sei lá. Tava na casa dela quando ela apagou e depois ela acorda... Mano, imagina. Tudo preto. Imagina... Imagina você... Imagina qualquer dia dar um teto preto em você. Você tá lá de boa, em casa, lá assistindo um... Não que você abre o... O... Você tá dentro do caixão. Mas eu não sabe se você tá dentro do caixão porque tá dentro do preto. Não, mas você entende na hora porque você já viu... Quem já assistiu o Kill Bill já viu filmes suficientes pra entender. Eu sou do tipo que eu acordo de madrugada, tá escuro, eu falo... Tô no caixão. Não, tá... Tô no meu quarto só, entendeu? Agora, claro que a mulher percebeu rapidinho, tá ligado? Ela falou... Meu Deus do céu, me enterraram viva. Moiou. Ela falou assim... O que eu vou fazer agora? Não tenho um celular que não me enterraram nem... Vou pedir pra me enterrar com o celular. Pronto, fechou. Mas daí também não vai pegar a área porque... Eu não sei o que que eu faço. Tem gente que já... Eu já ouvi história de gente paranoica com isso. Que foi enterrada naquelas... Naqueles jazidos... Como que fala? Aquelas... Sabe aquele que os caras fazem assim uma puta construção? Fazam tipo uma casinha pra deixar o cara lá? E colocaram uma linha telefônica dentro por causa dele acordar. Eu já vi história assim. Você pode pesquisar aí que com certeza... Agora essa mina, infelizmente, não tinha uma linha telefônica, né? Como não se costuma botar mesmo pra mortos, pra cadáver, no caixão. O que é caro? Pagar linha de telefone pra cada um que morre, imagina. Tá, eu acho que é o seguinte. Morreu, crema. Porque daí não tem como arrepender. Eu dou a todos os órgãos. Dou os órgãos e cremo o resto. Porque daí no que arrependeu era tarde. Aí Deus vai falar assim... Como é que? Não, era engano! Meu Zé... Puta que pariu, desculpa. Aqui tava com um anjo novo lá, estagiário. Falei que era pra te dar um susto. Quando o bicho deixou você apagar o três dias. Era pra acordar. Niki, você acordou, você tava morto. Então assim, me desculpa, vou até te recompensar, tá bom? Aí fala uma mina gostosa que morreu recentemente pra gente fazer uma piada de muito mau gosto. Não? Morreu. Beleza. Deixa quieto. Vamos pra próxima notícia? Nossa, creepy, mano. Minhas condolências a toda a família. Deve ser extremamente dolorido isso, mano. Nossa, tio. Eu não sei nem se eu ia querer ir lá ver o caixão. Foda-se. Nossa, é verdade. É verdade. Eu só falo assim... Se alguém falar assim, ó... Não, porque eu ouvi um barulho lá no caixão do seu parente. Eu mando cimentar. Eu falo, mano, concreta. Que é pra não ter nenhuma dúvida. Vou abrir? E aí não é. E aí eu vou ter que ver um bagulho cheio da esperança. Não, ela tá viva. Não tá, entendeu? Não dá. O quê? Faz barulho? Não, põe crema. Não, nem abre. Crema com o caixão já. Não, não abre. Não quero ver nada. Quero ver. A última é uma notícia que a gente também tá infelizmente cansado de ouvir. Mas que eu tenho a impressão de que a gente vai conseguir... Vai ver, vai ver. A gente vai ver muito isso aí. Mais um tiroteio no Ted's and Needs. Dessa vez, um maluco na Flórida invadiu uma escola e matou 17. Ele tava com nada menos que um fuzil AR-15. E aí que eu te pergunto, por que um civil americano pode ter um fuzil AR-15? É uma arma de guerra. Ah, não. Porque a primeira emenda fala que a gente, o povo, pode se proteger contra um levante do governo e... Quem que precisa do AR-15? A gente tá falando que é pra se proteger do quê? Do... 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 De um tanque de guerra? Ninguém precisa de um fuzil militar, mano. Isso aí é arma de guerra, tio. E aí o cara entrou lá, matou 17. Era claramente perturbado. Fazia um monte de post no Instagram, pessoal. Com foto de arma. Com foto de... Testando a mira nova que eu comprei. Olha meu sniper novo. Eu não entendo por que um cidadão americano pode ter tanta arma. E aí vai ter um povo... Aí vai começar aquela história que você já tá cansado de ouvir, né? O povo brasileiro, a família brasileira de bem. O homem que se acha o Rambo. Vai falar, não, eu quero ter uma arma pra poder me proteger. Já que o governo não me protege. Já que a polícia não consegue fazer esse serviço, eu quero poder fazer. Porque ele acha o quê? Ele acha que ele é o Rambo. Ele acha que ele é o Schwarzenegger. Ele acha que ele é o... O Bronson. Como é o nome? O Bronson lá, que não sorri? Abraço pro Charles Bronson. Abraço pro Chuck Norris. Abraço pro Lorenzo Lamas, que eu vi lá no bagulho. Abraço pro Clint Eastwood. Abraço pro Loiroão lá, que era o... Que fez agora o coisa lá. Que era o cara lá que bateu no cara lá do outro lado. O Rocky Balboa. O nome dele é... Como é o nome dele mesmo? É o... Loiroão Porradeiro. Abraço pro Loiroão Porradeiro. Pra todo Loiroão Porradeiro desse Brasil aí, entendeu? Vocês sim, vocês matam os caras quando tem arma. Abraço pro Keanu Reeves. Abraço pro De Niro. Dolph Landgren. Dolph Landgren. Loiroão Porradeiro. Abraço pro Dolph Landgren. Pra todo mundo. Vocês sim podem ter uma arma e matar os outros. Agora, o cidadão familiar de Ben, o que ele acha? Tá ligado? Não, que vou... Vai chegar o cara no semáforo assim, ó. Vai meter a arma na minha cara. Vou fazer assim, ó. Que aprendi o tutorial no YouTube. Vou tomar a arma dele. Vou sacar a minha gola que vou matar ele. Abraço. Então, aí, morreu mais 17. E aí, eu tenho um dado que eu queria compartilhar com vocês. Nós estamos no dia... Hoje é 15 de Fevereiro. Sabe quantos tiroteios tiveram em escola nos Estados Unidos esse ano, em 2018? 18. 18. Nossa, chutei! 18 tiroteios em 40 e poucos dias do ano. Acho que isso podia ser o alarme. Deixa a gente pensar. Tá bom, vai. Cipar da arma pra todo mundo é bosta. Mas não. O cara vai falar, não. Porque é o meu direito que eu não sei o que, da minha família que eu não sei o que, do Bolsonaro que eu não sei o que, da arma que eu não sei o que, do Rambo. Enquanto isso, os caras estavam se matando com um tiro de AR-15 na cabeça dos outros. Os Estados Unidos, pra arrumar essa emenda aí, ele vai ter que ser... Não, não vai. Não vai arrumar. Vai ter que ser a Oprah. Inclusive, não ia levantar esse papo aqui, mas vou aproveitar, porque você falou de Oprah, você falou de presidência. O cara tinha, no perfil do Instagram, junto com as armas, foto com o bonezinho vermelhinho do Make America Great Again. Ele é um trampista, assim como todo trampista é a favor de arma. E aí, tem muito interesse maior aí, toda uma indústria e tudo mais. Então, a gente não vai esperar que melhore. Vai continuar morrendo gente pra caralho, com tiro de arma. Tá bom então, né? Nesse ritmo de tragédia, que morreu a mulher lá, morreu outro cara, pelo menos os youtubers não morreram. Vamos encerrando o vídeo de hoje, lembrando que tem estampa nova na loja lá do Cthulhu, estampa bonitinha, em parceria com a Nerdcast do RPG. Azagal e Jovem Nerd não se manifestaram ainda, acho que ficaram bravos. Não fiquem, por favor, amo vocês, os ex-gordinhos mais da hora do Brasil, depois do Brogue. Tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui, a gente se vê então na semana que vem. Essa semana eu só tive um vídeo, porque carnaval e tudo mais. Mas semana que vem, terça-feira e quinta-feira aí na sua internet. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau!